Seu Felipe, 72 anos de idade, é apenas um entre milhões de brasileiros que sofrem com a precariedade dos serviços do SUS, do Sistema Único de Saúde. Nunca foi uma coisa satisfatória. É falta de uma coisa, é falta de remédio, principalmente. Em 2025 serão 32 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. O IDT, o Instituto de Democracia e Transdisciplinariedade de Mato Grosso do Sul, reúne cerca de 40 pessoas. Empresários, advogados, enfermeiros, entre outros profissionais, que somam forças para construir um hospital para esse público. O almejado projeto conta com a inclusão até de um heliporto. Serão construídos 130 leitos, 20 deles serão destinados para a UTI. A previsão inicial para a construção do Hospital Geriátrico de Campo Grande gira em torno de 54 milhões de reais. E de acordo com os representantes do IDT, países como Japão, Coreia do Sul, Alemanha e Canadá já confirmaram apoio financeiro para a realização da obra. Nós temos a carta de intenções desses países. Cada um deles, depois do memorial pronto, que nós vamos apresentar logo em seguida, nós vamos chamar esses países para ver qual será a disponibilidade financeira de cada um deles. Serão cerca de oito meses para os levantamentos, os trâmites burocráticos e a escolha de parceiros, como a UEMES, com alunos do curso de medicina, que será implantado. O arquiteto responsável pelo projeto diz que além do desafio de construir um hospital diferente, o atendimento também tem que ser diferenciado, humanizado. Nós vamos estar tratando de pessoas que já contribuíram muito. A elas nós devemos muita coisa. Todo esse cuidado de ambientação, os ambientes todos serão bastante familiares, não tem aquele aspecto de um hospital frio. Este publicitário lembra que a divulgação ajuda na concretização do projeto e na busca por novos parceiros. Nós temos alguns países já junto com a gente, Coreia, Japão. Por quê? Porque a imprensa chegou até eles. Através de imprensa chegou essa informação até eles, eles viram a responsabilidade, eles viram a firmeza e vieram junto com a gente nesse projeto.